O cheirinho de café, né? O dia quando começa com aquele perfume do ouro negro é diferente. E tá toda perfumosa, porque perfuma o mundo, a cidade de Gás. Tecnocafé, lá no parque do Lago JK Williams, até o próximo domingo. Nós tamo indo. Para quem gosta de beber café, a Feira Regional de Tecnologia Cafeira é pura diversão. Não sou de Garça, né? Eu tô em Garça há sete anos e eu aprendi a tomar café em Garça sem açúcar, porque é o verdadeiro café. Então, esse café que a gente tá tomando é o único café de Garça que tem o selo de 100% café. Então, é um café que você toma sem açúcar e você sente o gosto do café. Esse café é incrível, tá? Esse café é daqui da nossa cidade, né? E ele é extremamente saboroso, tá? É um café gostoso, você toma, ele não pesa, não amarga na boca. Então, assim, a gente já veio aqui umas três vezes hoje tomar esse cafezinho, que é uma delícia. E até o final da feira vai ser café todo dia? Café todo dia, que nem o meu amigo aqui falou, tomar sem moderação. Mais de 80 mil pessoas são esperadas até domingo na feira montada na região do Lago. Mas não é só para provar cafés de qualidade que as pessoas vão para Tecnocafé de Garça. A segunda edição do evento reúne mais de 40 expositores, que apresentam as principais novidades e produtos ligados ao agronegócio. Nós temos hoje um adubo que ele é de liberação gradual, né? Então, você não perde ele por volatilização nem por lixiviação. É um produto que você aplica uma vez ao ano. Então, não precisa entrar, consequentemente, todos os meses, uma vez ao ano. Então, esse produto já é uma revolução para nós. Custo e eficiência do produto, com certeza. A programação também inclui cursos e o já tradicional concurso de qualidade do café produzido na região. Esse que é o sexto concurso de qualidade dos cafés aqui da região de Garça. E nós vamos estar apresentando aí os campeões. Esse ano nós vamos ter uma surpresa. Pelo que o pessoal está comentando aí, tivemos cafés muito bons. Nós temos cafés de qualidade mesmo, com pontuação altíssima. Nunca tinha tido aqui em Garça. O concurso é justamente para isso, para que as pessoas possam melhorar as técnicas de produção, a qualidade. Nós temos um café de qualidade, mas nós precisamos sempre estar melhorando essa qualidade e concorrer com os cafés do mundo. Morador de Garça, o Marco Antônio não perdeu a oportunidade de passear pela feira logo no primeiro dia. E também bebeu bastante café. Produto que, além de motivo de orgulho, movimenta a economia da região, que tem mais de 20 mil hectares plantados. E uma produção média anual de 800 mil sacas de café. Essa festa aqui é maravilhosa. É a segunda festa do café e promete muito, muitas coisas boas. E até eu estou saboreando um bom café aqui. Não tem como andar aqui, não tomar um cafezinho? Não, aqui não tem como tomar um, tem que tomar vários, um de cada sabor aqui. E tem muita coisa bacana para ver, novidades, tecnologia? Novidade, tecnologia, agricultura, tem uns tratores para a gente apreciar aí. E as pessoas também maravilhosas que vêm de fora também, precisam de ir à festa. A gente está junto aqui.